Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Louise Morgenstern do blog Caderno de Bolso e hoje eu venho aqui para fazer o quinto e último episódio desse especial de Harry Potter que se chama 50 Perguntas Relacionadas a Harry Potter. Então vamos começar logo que tem mais 10 perguntinhas para eu responder. Pergunta 41 Se você tomasse a poção polissuco, quem da saga você gostaria de se transformar? Bom, eu presumo que eles queiram dizer algum personagem para eu me transformar. Eu só não sei se é um tempo, tipo assim, por um dia ou por um tempo definitivo, mas considerando que é poção polissuco, então eu acho que seria um efeito de talvez no máximo um dia a menos que eu ficasse tomando várias vezes, mas enfim. Então eu gostaria muito, eu acho, de me transformar na Hermione Granger. Eu acho que é uma resposta meio óbvia até, porque, bom, eu acho ela linda e eu acho ela super corajosa e forte e inteligente e independente. E ela é, assim, tudo que eu gostaria de ser, sabe? Então eu acho que eu ia adorar, por exemplo, me olhar assim no espelho e me ver sendo a Emma Watson, porque eu realmente acho ela incrível, assim. Então eu ia gostar de me transformar na Hermione Granger. 42. Sua loja preferida em Hogsmeade? Bom, Hogsmeade é difícil, tem várias lojas legais, tipo as Oncos, várias lojas legais, daí eu cito uma, né? Mas eu acho que a minha preferida seria a Honeydux, porque ela é uma loja de doces e eu adoro doces, então eu acho que eu ia adorar ficar lá. E a loja é toda bonitinha, assim, colorida e tal, então eu acho que eu ia adorar entrar nessa loja. Mas eu ia gostar muito das Oncos também. 43. Qual dos Marotos é o seu preferido? Bom, essa é uma pergunta difícil, eu gosto muito do pai do Harry, apesar de pouco saber dele, e eu também gosto muito do professor Lupin, mas eu acho que eu ainda escolho como... Desculpa, isso foi uma atualização do meu computador. Mas eu acho que eu ainda prefiro Sirius, porque, bom, eu já falei muito do Sirius nos outros vídeos, eu vou, inclusive, deixar os outros vídeos aqui no link, em link na descrição, então quem ainda não assistiu, assista. E, bom, eu amo Sirius, então o meu maroto favorito, acho que acaba sendo Sirius. Sirius Black. 44. Personagem que pra você fez toda a diferença na história? Bom, eu não precisei pensar muito pra chegar nessa resposta, foi assim, tipo, personagem que eu senti falta. Dobby. O Dobby, pra mim, ele fez muita falta. Quem só assistiu os filmes, talvez não ache, assim, a grande diferença do Dobby, mas pra quem leu os livros, sabe que o Dobby aparece muito mais do que ele apareceu nos filmes. Eles cortaram o Dobby em várias cenas ao longo dos anos. Aparece de novo em O Cálice de Fogo, no livro. E, na verdade, quem entrega o Gael Richo, que é aquela coisa que o Harry engole pra se transformar, digamos, não se transformar num peixe, né, mas algo assim, pra segunda tarefa lá no Lago Negro, quem entrega esse Gael Richo, na verdade, é o Dobby e não o Neville. Nos filmes eles escolheram o Neville, e, aliás, eles usaram o Neville pra pegar o papel do Dobby várias vezes, porque eu acho que era mais fácil usar o Neville do que usar o Dobby, mas, poxa, eu acho que o Dobby fez muita diferença em muitos momentos durante o filme, durante os livros, aliás. Então, eu achei muito cruel eles terem cortado ele nos filmes. Mas, então, esse é um exemplo. Depois ele apareceu de novo em A Ordem da Fênix, no livro, obviamente, e foi ele que mostrou se ela precisa pro Harry, não foi o Neville. Então, né, foram duas grandes ajudas do Dobby. Se não fosse o Dobby, o Harry não teria sobrevivido ao Lago Negro. E se não fosse o Dobby, o Harry não teria... não teria achado um lugar pra poder treinar com a armada de Dumbledore e tudo mais. E, bom, não preciso nem citar, né, em Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, o papel importantíssimo do Dobby. Se não fosse ele, o Harry, o Rony e a Mione nunca teriam saído da casa lá da Bellatrix e dos Malfoy e tal. Então, eles, sabe, se não fosse o Dobby, eles não teriam nem sobrevivido, eu acho. Não teria nem tido a chance de lutar em Hogwarts. E, bom, porque o Voldemort teria matado eles ali já. Então, com certeza o Dobby fez toda a diferença. O Dobby mudou o caminho da história muitas vezes. É uma pena que ele tenha sido cortado dos filmes. Questão 45. Melhor apanhador, Harry Potter ou Victor Crumb? Bom, eu não sei. Eu acho que, assim, o Victor Crumb, ele é muito comentado, ele é muito famoso e tal. Mas, pra mim, sempre o Harry vai ser o melhor, né? 46. Personagem que você não gostaria de ser? Ahn... Bom, eu achei essa uma pergunta complicada, assim. Apesar de ter muitos personagens que eu detesto, que eu não gosto. Mas eu acho que, assim, se fosse pra ser por um dia, eu ia gostar de ser todos, sabe? Só pra ver como é que é a vida de cada um, como é que funcionam os pensamentos de cada um. Então, sei lá, eu acho que eu ia acabar gostando de ser vários personagens. Não sei se tem algum que eu não gostaria. Não sei. Se Harry Potter não tivesse sido inscrito no torneio tribruxo, para quem você torceria? Cedric, Fleur ou Crumb? Bom, eu com certeza torceria pro Cedric, porque ele é de Hogwarts, então eu torceria pra ele. Mas não só por isso, eu torceria pra ele também, porque eu acho a Flair meio... A Flair? Fleur? Sei lá. Fleum? Não sei como é que se fala. Mas eu acho ela meio sonsa, assim, meio bobinha, sabe? Meio sem graça. E eu acho o Crumb meio... Assim, ele é legal, mas ele também parece se achar bastante, porque ele é super bom no quadribol e tal. Então, sei lá, eu gosto mais, assim, da personalidade do Cedrico. Então, eu escolheria ele. 48. Qual dos Comerciais da Morte é o seu preferido? Bom, isso aqui é tipo uma relação de amor e ódio, né? Eu vou dizer a Bellatrix Lestrange, mas não é assim que eu ame ela e nem odeio ela. Tipo, eu amo e odeio ela ao mesmo tempo. Então, sei lá, eu acho que ela é a minha preferida justamente por isso. Porque eu deveria odiar muito ela, mas a atriz é tão boa e ela fez uma Bellatrix tão perfeita que é impossível eu te odiar por completo, porque tu pensa que a Bellatrix é exatamente como tu imaginou que ela deveria ser, sabe? Então, bom, eu vou escolher ela. Vou escolher ela. E também porque ela é super, assim... Ela é tipo, meio louca, assim, e... Não sei, ela é a que mais combina com o Comerciais da Morte, na minha opinião, pelo jeito como ela pensa e age e tal. Então, eu vou escolher ela. 49. Profeta Diário ou O Pasquim? O Pasquim, com certeza. No mundo real, eu prefiro muito mais ler, por exemplo, revistas e coisas assim de curiosidades, coisas estranhas, do que ler jornal com notícias normais, sabe? Porque, eu não sei, eu fico muito chateada e braba e triste e decepcionada se eu leio notícias de verdade. Não quer dizer que eu não leia, eu leio, mas eu detesto ler porque é sempre muita porcaria, assim. É sempre coisa muito... que me deixa meio revoltada. Então, eu prefiro ler curiosidades, coisas estranhas, coisas que as pessoas não sabem se é verdade ou não, fazem hipóteses, suposições. Então, O Pasquim seria bem assim, então eu ia curtir muito O Pasquim, eu tenho certeza disso. E, última pergunta... 50. Qual seria a continuação que você daria a Harry Potter? Ok, por mais que eu quisesse muito, assim, quer dizer, não quisesse, mas por mais que eu ache que ia ser legal ter um Harry Potter 8, no caso, mas eu acho que isso tá totalmente fora de cogitação e eu acho que, assim, por mais que eu ia gostar de ler, se tivesse, eu não quero que tenha, sabe? Não sei explicar. Mas, assim, então, uma continuação, que não seria bem uma continuação, eu ia gostar que tivessem livros mais relacionados. Então, assim, eu ia gostar, por exemplo, se tivessem livros contando um pouco sobre a história dos filhos do Harry em Hogwarts, porque daí ia ser uma espécie de Harry Potter 8, mas não ia ser focado no Harry e na Hermione e no Rony. Ia ser focado nos filhos deles, sabe? Pra eu saber como é que eles foram, se, tipo, sabe? Se eles aprontavam, assim, como o Harry, se eles eram mais quietinhos, quem eram os amigos deles, como é que era a relação deles com o Neville e tudo mais, porque o Neville se tornou professor em Hogwarts. Então, assim, eu ia gostar muito, assim, de saber esse tipo de coisa. Outra coisa que eu também ia gostar bastante é algum livro que contasse antes. de Harry Potter, sabe? Por exemplo, recentemente, a J.K. Rowling, ela tá modificando o Pottermore, que é o site que ela criou e tal, alguns anos atrás, e ela tá modificando e agora ela vai transformar isso mais num canal, assim, pra dar notícias e botar novas histórias e tudo mais. E foi divulgado um novo texto dela em que ela conta como veio parar a capa da invisibilidade na família Potter. Como é que foi que chegou ali, né? E como foi que chegou no Harry, então, no fim das contas. E eu achei muito interessante, porque é uma coisa, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? É tipo, ah tá, o pai do Harry deu pra ele, ok? Mas, e como é que o pai do Harry conseguiu essa capa, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, eu achei muito legal e eu acho que ia ser bem bacana se existisse um livro contando essas outras histórias, assim, de antes, sabe? Relacionando as famílias bruxas e tudo mais. Se bem que eu acho que ela vai fazer mais ou menos isso aí no site, então, já tô bem feliz. E outro livro que eu ia gostar bastante é Hogwarts Uma História, ou um livro falando mais sobre a história dos marotos, sabe? Essas coisas, assim, eu ia gostar de livros relacionados à série, mas não livros, tipo, continuando a história do Harry e tal. Porque, assim, eu, por mais que eu ame muito isso, eu acho que tá ok, sabe? Eu fiquei, por exemplo, muito feliz quando ela lançou aquele conto sobre a Copa Mundial de Quadribol, falando do Harry lá e dos amigos, blá blá blá. Esse tipo de coisa eu acho muito legal, sabe? Eu acho que eu vou ficar muito feliz se ela continuar lançando contos tanto de antes de Harry Potter quanto de depois de Harry Potter e eu acho que pra mim isso é o suficiente já. É uma forma de ter uma expectativa, assim, por alguma coisa que vai vir e vai te dar mais informações. Então, eu acho isso bem legal. E, aliás, eu quero aproveitar e dar essa dica pra vocês, pessoal. Quem não conhece Pottermore, visitem essa página, tem muita coisa legal. Só que, assim, por enquanto eles só têm linguagem em inglês. Eu não sei se eles têm outras linguagens, mas se têm, eles não têm português. Então, por enquanto, tem que se virar no inglês mesmo. Então, se você não é muito bom no inglês e quer conferir, pede pra um amigo, pra um familiar, alguém que entende pra te ajudar um pouco mais. Ou usa o Google Translate mesmo. Eu não recomendo o Translate porque eu acho ele muito ruim. Mas, né, entre não ler nada e ler ruim, eu acho melhor ler ruim. E, bom, porque eu acho que é uma dica bem legal, assim, pra fãs e tal. Tem bastante coisa interessante nesse canal que a JK tá preparando agora. Nesse canal, desculpa, nesse site que ela tá preparando. Mas, então, é isso, pessoal. Infelizmente, essa tag terminou. Eu gostaria de poder responder ela pra sempre. Tipo, sei lá, um milhão de perguntas relacionadas a Harry Potter e fazendo ao longo da minha vida. Infelizmente, não dá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag especial e tenham, sei lá, tenham gostado das minhas respostas e das minhas ideias. E, por favor, quem gostar, dê um like aqui embaixo nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E responda as perguntas aqui embaixo também. Eu vou ficar muito feliz em saber a resposta de outros fãs também sobre as mesmas perguntas, tá bom? E sinta-se à vontade a fazer essa tag também, caso você tiver visto e gostado dela, tá? Um beijão, pessoal. Espero que vocês realmente tenham conseguido aproveitar e que não tenha sido tão enjoativo assim. E é isso aí. Nox!